Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como editar vídeos em 4K sem que o seu PC exploda, beleza? Vamos lá no Premiere que eu vou te mostrar como é que faz. Aqui já no Premiere eu abri um arquivo novo e importei um único arquivo de um projeto que eu tô trabalhando atualmente que é um curso de uma cliente minha que é professora de inglês. Esse curso, o bruto, ele é gravado em 4K. Apesar de o arquivo final não ser em 4K, o arquivo final é um Full HD, 1920x1080, ou resolução padrão aqui de YouTube, o bruto é em 4K. Porque nesse curso tem muitos momentos em que na edição eu deixo um enquadramento aberto que mostra todo o cenário assim, mas tem momentos que ela tá mostrando algumas coisas na lousa e eu aproximo bastante assim o zoom, então o fato do bruto ser em 4K eu não perco resolução nenhuma. Diferentemente se o vídeo fosse gravado o bruto em Full HD e eu aumentasse tanto assim a tela e ia perder bastante qualidade. Então esse é um dos motivos pro bruto ter sido gravado em 4K. E o meu computador aqui, apesar de ser um computador que eu montei ele pra edição, ele ter uma configuração boa, eu consigo editar tranquilamente aqui vídeos em Full HD. Porém, editar um vídeo em 4K seria algo muito pesado mesmo. E aí o fluxo de trabalho ficaria muito lento, porque o meu preview ficaria muito lento, qualquer efeito que eu colocasse de Adjustment Layer, tudo ia ficar muito lento. A edição ia ficar pesada demais, eu ia demorar muito pra finalizar esse arquivo. O meu trabalho aqui ia ficar lento demais. Então como que a gente faz isso? A gente faz uma coisa chamada de Proxy. O Proxy o que é? Você faz uma pré-renderização dos seus arquivos. Então você pega aqueles brutos em 4K pesadíssimos, pré-renderiza eles em um formato menor. Eu deixo numa resolução igual àquela resolução do YouTube lá de 720p, que você consegue selecionar, que é o 1280x720, e aí eu faço toda a edição com um arquivo muito, muito mais leve. E aí faço a edição normal, flui tudo muito rápido. E aí só na hora que eu for renderizar, que eu for exportar a versão final, ele substitui o arquivo leve pelo bruto em 4K e renderiza na qualidade máxima. Entendeu? Então eu só uso o bruto em 4K na hora de exportar. E eu trabalho, eu faço a edição num arquivo bem mais leve. Então como que a gente faz isso aqui no Premiere? Eu peguei um arquivo pequeno aqui de só 30 segundos, e aqui na pasta, só pra você ter uma ideia do peso desse arquivo, um arquivo de 30 segundos tem quase 500 MB. Então imagine os vídeos inteiros assim. Então pra fazer isso você vai precisar de dois programas. Do Premiere, claro, e também do Adobe Media Encoder, que é aquele programa que é instalado por padrão no seu computador junto com o Premiere, que ele é usado pra renderizar vídeos, né? E também quando você quer transformar um arquivo de um formato em outro. Eu costumo exportar os meus vídeos às vezes direto pelo Premiere, mas eu utilizo bastante o Adobe Media Encoder quando eu vou renderizar mais de um vídeo. Mas ele também serve pra fazer esse processo aqui. Então com o seu arquivo dentro do Premiere, você clica com o botão direito nele e clica nessa opção aqui, Proxy, Create Proxies. E ele te dá duas possibilidades de formato, QuickTime e o H.264. Eu sempre utilizo esse aqui, o H.264 Low Resolution Proxy. E aí eu deixo essa opção ativa aqui, Next to Original Media in Proxy Folder. Ou seja, na mesma pasta onde seus arquivos brutos estão, ele vai criar uma nova pasta e vai jogar os Proxies lá dentro. Ele vai criar um novo arquivo em resolução baixa com o mesmo nome e vai jogar lá dentro. Então eu vou dar um OK aqui, aí vai abrir o Adobe Media Encoder. Aí já tá aqui no Adobe Media Encoder, a gente não mexe nada. Já tá no local certo, no formato certo. Só vou dar um Play. É uma renderização normal a partir do arquivo bruto. Ele tá criando agora o arquivo em baixa resolução. Finalizou o render e aqui na pasta ele faz isso. Ele cria uma nova pasta no mesmo local, com o nome de Proxies. E aqui dentro tem o arquivo com o mesmo nome, com o nome Proxy aqui na frente. Só que olha o tamanho dele, 36 MB. É muito mais baixo. Então voltando aqui pro Premiere, como que a gente trabalha com isso aqui dentro do programa? Aqui dentro do programa a gente não precisa fazer muita coisa. Ele já criou um link entre esses dois arquivos. É um link automático entre esses dois arquivos. Eu vou arrastar ele aqui dentro da minha sequência. Ele vem muito maior, né? Porque a minha sequência é um Full HD, mas o bruto é um 4K. Eu vou dar aqui aquela opção Set to Frame Size pra ele encaixar. E aí a última coisa que você vai ter que fazer é clicar nesse botãozinho de mais aqui, Button Editor. E colocar esse botão aqui. É que na minha interface ele já está aqui. Mas por padrão, no seu provavelmente não vai estar. Esse Toggle Proxies. É só você clicar e arrastar aqui e dar um OK. Ele vai ficar aqui. E aí toda vez que esse botão estiver ativo, estiver azulzinho, ele vai estar aqui no seu preview exibindo o Proxy. Ou seja, ele vai estar exibindo o arquivo embaixo da resolução. E quando você clica e desativa, ele exibe o arquivo em alta resolução. Aqui como a gente estava com uma tela pequena, quase não dava pra ver a diferença. Mas se eu aumentar assim, eu consigo ver. Não sei se aí no vídeo vocês conseguem ver a diferença de qualidade, mas quando eu clico no azulzinho, pela qualidade da cor a gente consegue ver que é um vídeo de menor qualidade. É exatamente isso. Então, até isso você consegue fazer aqui dentro, na sua edição. Se em algum momento você quiser visualizar com qualidade máxima, é só desativar o Proxy aqui. Depois você ativa de novo. E vai trabalhando nele com uma qualidade inferior, que o seu trabalho vai fluir muito mais rápido aí. E aí duas observações. Quando você exporta um frame, ainda que você esteja com o Proxy ativado aqui, ele sempre vai exportar um frame na qualidade máxima. E o principal é, quando você for renderizar, você não precisa se preocupar com esse botão assim, ah, se eu deixar o Proxy ativo, ele vai exportar em baixa qualidade. Não, ele sempre vai exportar na qualidade alta, entendeu? Com o Proxy ativo ou não aqui no preview, quando você exportar, o seu vídeo vai estar na qualidade do arquivo bruto, em alta qualidade. Beleza, então era isso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E eu vou deixar aqui pra você um vídeo com 5 dicas de ouro para as suas edições. Aquelas dicas que você não aprende em nenhum lugar, que você aprende só no seu dia a dia. Eu compilei 5 dessas coisas que eu aprendi aqui no dia a dia, em um único vídeo. Tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Beleza? Falou! Abraço!